No vasto e misterioso mundo de Teivat, existem tantas maneiras de viver quanto existem pessoas. Algumas seguem o chamado do dever, outros o chamado da liberdade, alguns seguem suas crenças, outros seus talentos. Poucos confiam em seus instintos e se erguem para carregar grandes responsabilidades. Um ótimo exemplo sendo o General Gorou da Ilha Watatsumi. Já que você nunca sabe o que o inimigo pode fazer, a chave para sobreviver ao caos das batalhas é ser capaz de se adaptar na hora. Gorou resistiu a incontáveis batalhas em sua vida, e essa experiência o ensinou uma importante lição. Não importa o quão forte você seja, a guerra nunca é o trabalho de um homem só. Como um comandante, Gorou está constantemente cuidando de suas tropas, oferecendo sua proteção e apoio logo ao lado deles na linha de frente. Gorou sempre amou o ar livre. Seu afiado olfato o torna um especialista em rastrear recursos. Quando Gorou estiver no seu time, a localização de recursos únicos de Inazumi irá aparecer no seu minimapa, facilitando coletar materiais. Os golpes normais de Gorou podem combar até 4 disparos consecutivos, causando dano físico. Com um golpe carregado, Gorou executa um mais preciso disparo com Mira, que causa mais dano. Enquanto Mira, cristais de pedra se acumulam na ponta da flecha. Uma flecha completamente carregada vai causar dano Geo. Aperte a habilidade elemental de Gorou para posicionar a defesa concentrada em Nuzaka, causando dano Geo em área e levantando seu estandarte do general. Segure a habilidade para ajustar a localização do estandarte. O estandarte do general proverá bônus aos membros ativos dentro da sua área de efeito. E quanto mais personagens Geo na equipe, mais fortes os bônus. Se a equipe tiver um personagem de Geo, o efeito será robusto, que aumenta a defesa do personagem ativo. Se a equipe tiver dois personagens de Geo, o efeito será inquebrável, que aumenta tanto a defesa quanto a resistência e interrupção. E se tiverem três membros de Geo no grupo, o efeito será destruidor, que aumenta a defesa, resistência e interrupção, enquanto também oferece um bônus de dano Geo. Gorou só pode colocar um estandarte do general no campo por vez. Além disso, personagens só podem se beneficiar de um único estandarte do general por vez. Qualquer bônus ativo será encerrado assim que um personagem sair da área do estandarte. Gorou demonstra seu valor como general, causando dano Geo em área, e criando o campo de glória do general para encorajar seus companheiros. A glória do general oferece os mesmos bônus que o estandarte do general, criado pela habilidade elemental do Gorou. Vários buffs são oferecidos ao personagem ativo dentro da área da habilidade, baseado no número de personagens Geo no grupo. Mas este campo se move junto com o personagem ativo. Em intervalos regulares, um colapso cristalino acontece, causando dano Geo em área em um oponente dentro do campo, e atraindo um fragmento elemental criado por cristalização dentro da área do campo para o personagem ativo. Quando Gorou usa sua explosão elemental, se houver um estandarte do general em campo, ele será destruído. Além disso, enquanto a glória do general estiver em efeito, usar a habilidade elemental de Gorou não irá criar um estandarte do general. Após desbloquear o talento contra o vento e a maré, todos os membros da equipe próximos receberão um aumento temporário na defesa após Gorou usar sua explosão elemental. Para que os talentosos encontrem seu verdadeiro propósito, alguém deve primeiro reconhecer seu talento. Gorou sabe bem disso. Ele é eternamente grato e imensamente comprometido com a proteção da ilha Watatsumi. Após desbloquear o talento com um favor recíproco, o dano da habilidade elemental de Gorou, do supremo e do colapso cristalino, são todos aumentados com base em sua defesa. As habilidades únicas do Gorou proveem excelente suporte para personagens de Geo na equipe. Usar o estandarte do general para estabelecer uma formação otimizada antes de executar a ofensiva é o princípio da proeza de Gorou como general. Quando ele une suas forças com outros companheiros de Geo, seu estandarte do general fornece uma ampla diversidade de bônus, beneficiando sua equipe tanto no ataque quanto na defesa. Quando sua energia estiver cheia, libere seu supremo para criar o campo da glória do general, criando o momento perfeito para atacar e inspirando toda a equipe a seguirem para a vitória. Quer eles busquem ou não, aqueles com excepcionais habilidades e personalidades tendem a ganhar a confiança das massas. Para Gorou, essa confiança serve tanto como uma afirmação de suas habilidades, quanto motivação para aperfeiçoá-las continuamente. Mas o custo a se pagar por alguém de quem todos dependem é o fardo da responsabilidade que isso traz. Tudo, desde ajudar as tropas com seus problemas diários a manter a ilha Watatsumi segura e protegida, acabam caindo sobre os ombros de Gorou. O tempo e o destino tratam de tais conceitos com desprezo, o que pode tornar o fardo insuportavelmente pesado. Se algum dia o mundo ficar de cabeça para baixo, será que seus instintos e determinação sozinhos serão capazes de fornecer a ele a força suficiente para continuar levando o fardo que ele carrega? Com todas as suas habilidades explicadas, vamos falar um pouco do personagem. O Gorou é um suporte focado em Geo e feito exclusivamente para times de Geo, podendo ter um ou outro personagem de outro elemento, mas você nunca vai usar ele como sendo o único personagem de Geo do seu time. E como vocês já estão vendo, seus materiais são todos de Nazuma. Mas considerando que os times de Geo são todos caros de buildar, provavelmente ninguém que não chegou em Nazuma ainda vai querer buildar o nosso cachorrinho general para o early game. Mas para quem for buildar, vamos falar um pouco das builds dele. Primeira coisa antes de começarmos. O Gorou é estranho, mas de uma maneira boa. Ele meio que não escala com nada, principalmente sem constelação. Todos os buffs que ele dá para o grupo são valores fixos que não dependem dos status dele. Então na hora de você buildar um, você vai querer socar utilidades nele, vindo das armas, sets de artefatos... Ou você pode tentar buildar ele como DPS, mas todo set dele, todas as skills são focadas em suporte. Vocês vão entender. Vamos falar das armas para o Gorou agora. Todas as armas recomendadas para ele são com recarga de energia no status secundário, que é o que vai ser mais útil para o personagem. A Elad é a que mais dá buffs para o time, apesar de ser elemental master e ataque, e ele normalmente está em um time de Geo que vai se beneficiar muito mais de defesa. Mas ainda assim, é o único arco que vai trazer um buff para o resto do grupo. Não é a arma mais recomendada para ele, então você não precisa se preocupar em rodar por essa arma, só que se por algum motivo você tem ela encostada aí, vai funcionar bem nele. A arma mais recomendada para ele mesmo é o arco de favônios, e quanto mais refino, melhor. O bônus de gerar energia ao acertar críticos vai beneficiar não só ele, mas como todo o resto do grupo. E se você usar ele com o Ito, o Gorou com esse arco se torna uma excelente bateria. E por último aqui, temos o arco do sacrifício. Ele dá aqui principalmente pela recarga, já que o Gorou pode só ter um banner por vez, então usar a habilidade duas vezes seguidas não vai aumentar os buffs que ele dá. Fora essas armas, qualquer coisa com recarga vai ser útil, e qualquer crítico ou ataque também vai quebrar um bom galho, já que não temos um arco com defesa ainda. Sobre o set dele... Uh boy, vamos lá! É difícil dizer qual é o set mais recomendado para o Gorou. 4 partes de casca é o que mais se destaca, por ser um set feito exclusivamente para Geo. 2 partes de casca e 2 selos para ter mais recarga é muito bom. A quantidade de recarga para ele é bem complicado de dizer. Se você já está com um time completo de Geo e você está usando o arco de favônios, talvez uns 160 já sejam suficientes, mas sem um albedo do time e principalmente sem esse arco, o valor mínimo talvez suba para uns 180 ou 200. Então o uso de duas partes do selo e de uma ampulheta de defesa ou recarga depende muito do quanto você já tem de recarga. Mas se você não quiser calcular e não quiser pensar muito nisso, quanto mais recarga melhor, só não vai passar de, sei lá, 250%, porque não tem necessidade aí. E claro, voltando a falar da utilidade dos sets, se no time em que você está usando o Gorou não tem nenhum personagem com o set do Ritual, pode ignorar toda essa discussão aqui e só bota o set do Ritual nele que vai dar tudo certo. De novo, o foco dele é ser suporte e nenhum buff dele escala com nada, então ele é um personagem que é extremamente barato de buildar. Não adianta muito você investir nele, você não vai ter um grande retorno. Inclusive, caso você queira botar um set do Exilado nele, seja por você não ter nada 5 estrelas que preste ou por você estar no low level mesmo, o aumento de recarga para o resto do time vai ser bem interessante. Você não vai sentir que está perdendo muita coisa com o personagem. Sobre os times do Gorou, a coisa mais importante é ter mais geo no grupo. Você não monta um time ao redor do Gorou. Você usa o Gorou para montar o time ao redor de alguém. É tipo a situação do Bennett, você não vai ver muito time feito para ele, mas você vai ver ele presente no time de quase todos os outros DPS do jogo. No caso do Gorou, ele vai estar sempre presente quando tiver qualquer DPS de Geo, seja o Ito, a Ningguang, o Albedo, a Noelle. Se você for usar um Geo, você provavelmente vai levar o Gorou. Em relação às habilidades, a prioridade dele é bem clara. Primeiro você upa o E, depois o Q, e você não upa o ataque básico, já que você nunca vai usar. Pode deixar até no nível 1 que você não vai sentir nenhuma falta dele. Agora vamos para as constelações, que desse aqui tem muita coisa para falar. Sua primeira constelação faz com que, quando outro personagem causa dano de Geo dentro da área do Gorou, o cooldown da habilidade elemental vai ser reduzido em 2 segundos, independente da área ser do burst ou da habilidade dele. Essa constelação não é muito relevante, porque a habilidade dele já tem um cooldown de 10 segundos, e uma duração de 10 segundos. Então, apesar de facilitar a sua vida, caso você acabe trocando para o Gorou cedo demais, não vai realmente afetar a sua rotação com o personagem, já que o seu lembrete para mudar para o Gorou e usar a skill de novo, vai ser a bandeira dele acabar. E sempre que a bandeira dele acabar, ele já vai estar pronto para botar a outra bandeira de qualquer jeito. A sua segunda constelação é interessante. Ao pegar uma cristalização com a glória do general ativa, a duração do burst vai aumentar em 1 segundo, e isso pode acontecer até 3 vezes, e tem um cooldown de 0,1 segundo para acontecer de novo. Essa constelação aumenta em 3 segundos a duração do burst, que normalmente dura só 9 segundos, então um salto de 9 para 12 é bem considerável. Como a própria habilidade atrai os fragmentos, é certeza que você vai conseguir puxar esses 3 cristais enquanto estiver em combate. Eu não diria que é uma constelação extremamente necessária para o personagem, mas é uma ótima constelação. Sua terceira constelação aumenta o nível da habilidade elemental, e a sua quarta constelação é onde temos a grande mudança no Gorou. A glória do general, o burst, passa a curar o personagem ativo, se tiverem 2 ou mais personagens de gel no grupo. A cura acontece a cada 1,5 segundos, e cura 50% da defesa do Gorou, o que considerando a C2 dele, são 8 tiques de cura por burst. Com essa habilidade, você pode querer botar outro 7 no Gorou, talvez algo de cura, mas considerando que os times de gel normalmente rodam com escudo, e o investimento extra aqui para tornar ele um bom healer, provavelmente vai ser muito caro para pouco retorno, e você provavelmente nem vai precisar disso tudo. Ainda assim, essa é uma constelação bem importante, porque tira a necessidade de você levar um healer no grupo do Gorou. Se você por acaso tem algum toque vendo os personagens que não estão de vida cheia, mesmo eles estando protegidos por um monte de escudo, a C4 vai resolver o seu problema, vai ter uma curinha extra ali que é muito boa. C5 aumenta o nível do burst, e a C6 dele é basicamente a C6 da Sara, só que para a Geo. Ao usar a habilidade ou o burst, o Gorou vai dar dano crítico de Geo para personagens da equipe por 12 segundos, de acordo com o número de personagens de Geo no time. Se só tem ele, mais 10% a mais de dano crítico, se tem mais um personagem de Geo, 20%, e se tem 3 ou 4 personagens de Geo no time, 40% de dano crítico de Geo extra. Esse buff dura 12 segundos, o que é mais do que a duração do E, e é igual a duração do burst dele buffado com a C2. 40% a mais de dano crítico fixo para o time inteiro, caso você esteja usando um time inteiro de Geo, que você provavelmente vai estar, é muito dano. O problema é que isso está vinculado só a C6, então se você não rodou pelo Ito e muitas constelações dele, o sonho do Gorou C6 deve demorar alguns patches ainda para ver. Talvez alguns bons patches, mas pelo menos ele já foi adicionado ao banner fixo. Lembre que, caso você pretenda rodar pelo Gorou em algum banner futuro para ir atrás do C6, os personagens 4 estrelas não têm garantido. É certeza que você vai pegar um do Rate Up, mas nada vai te garantir o Gorou em específico. Só rode nele se você quiser os 5 estrelas do banner também. Pela internet já tem a... tragédia de um maluco que pegou o C2 do Ito sem conseguir invocar um único Gorou. Eu não sei se isso foi muita sorte ou muito azar, eu realmente não sei o que dizer. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo do Gorou. Antes do banner dela acabar, eu devo soltar o vídeo da Shenhua e na metade do patch, eu devo mandar o vídeo da Yunjin. Até lá eu quero ver se eu faço um vídeo sobre qual 4 estrelas pegar no ticket do evento das lanternas e claro, tem um guia de evento do Fate para eu fazer nesse tempo também. Mas vamos que vamos, tem mais conteúdo para trazer de Genshin aqui para o canal. Vamos tentar, vamos trazer mais coisas de Genshin para cá. De novo, eu espero que o vídeo tenha ajudado e agradeço a todos que assistiram até aqui, ainda mais aqueles que mandarem o vídeo para os amiguinhos, forem ajudar no compartilhamento, dá aquele like maroto, muito obrigado. E um muito obrigado para todos que apoiam o canal. Em especial para Azushi, Pukertir, Gurguzate, Giles Husband, Lucky, Danielb, Noz, Doyatin, Colisher, Hugo, Mako Yagami, Baker de Tornado, Jeff Black, John Arlock, Kaspar Egan, Notch Anan, Neyla, Vlad Hero, Paradoxal, Deck, Nulls, Gibi, John Cadesi, aqui é o Nero de Pepe, e esse foi o Gacharel, e como sempre, bons rolls e bom farm. Vamos que vamos fazer vídeo.